E aí galera, bom dia, olha quanto gelo, af, mas eu vou lá no mercado e vou ter que ver como é que tá o carro lá, né, que não tá congelado O pessoal tá perguntando aí se congela o combustível, se congela o óleo, se congela o líquido de freio, água do radiador Não, não congela porque todos esses veículos, já, todos esses produtos, eles vêm com um aditivo já, pronto Porque aqui tem leve, né, então, todos esses produtos, tudo isso aí já vem com aditivo A água que limpa o para-brisa não é uma água comum, na verdade não é água, né, é um aditivo Olha só, olha como é que tá Aqui vai ser o seguinte, tem um, uma pazinha Olha como é que tá o vidro, lateral Esse é o vidro do lado, ó, deixa eu ver como é que tá Aqui você tem que ter um, uma espécie de Isso aqui é o que vai a água pra limpar o para-brisa, ó Ele é próprio pra isso Já não, não, você não, é Ela não congela Isso aqui, ó, vocês tão vendo, ó É uma espécie de espátula Pra você raspar a neve, ó Entendeu? Ó Você não pode andar com isso em cima do carro, não Tem que tirar tudo Olha o para-brisa aqui, como é que tá, ó Olha o capô Pra ir no mercado E não tá pouco ainda, hein Tem uma escovinha também Que a gente utiliza aqui Vou mostrar aqui pra vocês Ó Vou tirar a neve do carro Olha Tá grosso, hein Isso, teórico o carro some Pra você não ter um pouco de Vim aqui de vez em quando dar uma limpada Você fica com o carro tudo cheio depois Então, ele tem Produto na água No radiador Na água que vai pra limpar o para-brisa Entendeu? Tudo isso aí pra Pra não congelar o líquido de Que você coloca no No carro Você é uma trabalheira, viu? Aí, ó Tem garagem aqui Da casa que eu tô Mas tá alugada Entendeu? Tá alugada aí pra A garagem interna Daí Porque não Não tinha carro, né? Aí tava alugada Então, um carro assim Não compensa muito Deixar em garagem Se fosse um carro mais Mais caro Mais conservadão Valia a pena Mas aqui o pessoal deixa na rua mesmo Não dá nada não Essas borrachas também Tem que tá trocando sempre Porque Resseca, né? Começar a levar de novo Esse borrachinho do limpador De para-brisa Aí resseca As crianças brincando Os treinozinhos Uma fecha de gelo Por tudo que vai Vamos já dar uma limpadinha aqui Que não acumula tanto Então, esse aqui é o O limpador Você tem Uma espátula Você tem que raspar Às vezes quando congela Para poder Complementar o carro Hoje é domingo De manhã Hoje é quase meio dia Aqui Bastante Expensa Ah, deixa eu mostrar Para vocês Por aqui Eu vou mostrar para vocês O esquema do pneu de neve Esse aqui, ó Tem duas espécies Esse aqui Se vocês repararem bem Deixa eu dar uma focada Tá vendo ali Que ele tem uns frisosinho Dentro ali, ó Ali, ó Esse aqui é próprio Para a neve Tem um outro pneu Que ele tem Tipo umas cabecinhas De prego Assim, ó Em todos eles Aquele pneu Ele só pode andar Até 80 km por hora É para quem mora Mais na região de montanha E essas coisas Porque se você For pegar uma autoestrada Você tem que andar Mais de 80 km por hora Entendeu É a velocidade mínima 90 km por hora 100 km por hora Aí se você tiver Com aquele pneu Com aqueles grampinhos Você vai se atrapalhar Todinho, né? Então aquele é mais Para quando você vai Em montanha e tal Esse pneu Que eu mostrei ali Para vocês verem É o pneu de neve O sapato também Ele é um sapato especial Com essas garras aí, ó Para você não escorregar Porque aqui, por exemplo Aqui é uma descida, né? Se você pegar aí E bobear Você escorrega Para eles têm Esse sapato de neve Então aquele outro pneu Ele é Olha a grossura da neve Quase que um centímetro Mais ou menos Aquele outro pneu Que tem os grampos Só para montar Olha aí, ó Esse aqui é tudo neve, ó É só para quem tem os grampos O cara passou a máquina aqui já Botando gelo Para a verada Né? E Aquele outro pneu É só para neve mesmo Entendeu? Para Quando você vai para a montanha E aquele ali É para Andar na estrada Pode andar mais de De 80 por hora E daí depois Tem o pneu do verão, né? Você pode tirar aquele ali Fazendo uma caminhadinha aqui Depois vou no mercado Bonito aqui O que eu ia falar para vocês É o seguinte A neve Quando está assim Você não sente frio Ele fica fresquinho Mas não fica O que faz frio É antes da neve Antes da neve A sensação É muito fria Aí depois que neva Fica assim, ó Fica a temperatura estabilizada Eu como sou calorento Cara, dá para você andar De camiseta normal Sem problema Entendeu? Você anda de camiseta normal Não, não Esse aqui é barro Então, você não sente esse frio Porque a pessoa às vezes Vê a neve Logo imagina Um frio extremo, né? Nossa, não tá Não fica congelante Se estiver ventando Aí sim Aí entra nos ossos Às vezes tem dias mais frio De que quando não tem neve Entendeu? Olha só Olha só Olha aqui a grossura Então tem dias Às vezes que é mais frio De que quando não tem neve A neve quando está assim Ela não fica fria Você pode andar de boa Olha aqui Quer ver? Eu vou virar aqui para você ver Ó Camiseta Uma camiseta Uma blusinha Botei uma blusinha fina Para botar Mas Ó Não sente frio não Olha como é que está aqui Essa neve Quando ela cai Cai polvilhada Assim Essa neve leve Ela permanece Por muito tempo Diferente daquela neve Que cai pesada Muito rápido Aqui ela derrete mais rápido Essa aqui Ó Ela cai suave Bem devagarinho É uma neve que Demora mais Para cair Tem um nome específico Específico aí Que agora eu esqueci Que ele fala É neve polvoar Uma coisa assim Daí Essa demora mais Para descongelar E aí quando cai mais úmida Que ela cai bem pesada Rápida Ela descongela mais rápido Valeu galerinha Desculpa aí Mas Mostrando para vocês Um pouquinho aqui E aí E aí